Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Garden Warfare 2. Galera, seguinte, nesse vídeo eu vou estar explicando sobre os mistérios e teorias ao redor das provas gnomicas. Tem um monte de coisa pra falar pra vocês, então eu vou deixar rolando uma gameplay aí de fundo e eu vou falando os assuntos que eu tenho pra falar aqui. O primeiro assunto é, temos que resolver esse puzzle. O problema é como? Ele é bem complexo e bem demorado. Demorado por quê? Depende da sorte. O porquê depende da sorte? Tá, não só o que eu tenho que falar. Vou começar falando sobre os primeiros baús, os primeiros sobre os baús no caso. Temos aqueles três baús que precisam de estrelas arco-íris para serem abertos. O primeiro é de 10 estrelas, o segundo é de 30 estrelas e o terceiro que é o de 50 estrelas. Aqueles baús são a única forma que você tem de conseguir as chaves pra abrir as portas das provas gnomicas. E aí entra um problema. Os baús estão bugados. Por que eles estão bugados? Bom, primeira coisa. Todo mundo abre e acha que só ganhou moeda. Mas não, você não ganhou a sua moeda. Os itens vêm dentro dos baús, só que eles não estão sendo mostrados. E isso é um bug bem grave, porque você acha que não ganhou nada, mas na verdade você ganhou. O que aqueles baús podem dar? Eles podem dar itens quaisquer, às vezes dão uma chave, às vezes eles não dão chaves, nenhuma. Ou seja, você pode abrir os três baús e não ganhar nenhuma chave. E só no de 50 é que vem a chave. Os outros não têm chance de vir chave. Como saber se você pegou a chave? Tem dois métodos. O primeiro é ir na sua loja de figurinhas e clicar pra abrir o último pacote aberto. Pode mostrar lá o item que você ganhou ou a chave. Como também não pode. No meu caso não mostrou. Mas eu tinha pego a chave verde. Então, como que eu confirmei? Eu tive que ir para as provas gnômicas e rodar de porta em porta até achar alguma que estava brilhando a fechadura. E quando eu chegava próximo a essa porta, aparecia que eu podia usar a chave. Se eu não tivesse feito isso, eu não ia saber que dava pra... Quer dizer, que eu tinha pego a chave verde. E eu não sei se a PopCap já arrumou isso. Pelo menos até hoje à tarde não tinham arrumado. Eu sei que eles fizeram algumas modificações no servidor que eu vou estar falando mais pra frente agora no vídeo. E não sei se essa foi uma delas. A segunda coisa que tenho pra falar. De acordo com o calendário de eventos no próprio site da PopCap, esse mês teremos dois eventos de Portal Misterioso. O primeiro que está saindo agora é que vai do dia 8 até o dia 11. E aí dá uma folga e vai do dia 15 até o dia 18. Ou seja, esse mês só teremos dois eventos. Se tivermos sorte, esse mês, se alguém for muito sortudo, consegue pegar duas chaves só esse mês. Ou seja, aí já dá pra perceber que é um puzzle que não vai ser resolvido tão rápido. Não tem como saber quantos eventos o mês que vem terá. Porque o calendário só mostra o mês atual. Então provavelmente só no dia 1 de outubro que a gente vai conseguir saber quantos eventos de Portal Misterioso teremos no mês que vem. Outra coisa. Cada código do puzzle é único pra cada player. Ou seja, o meu código não é igual ao de vocês. Claro que pode ter, devido ao tanto de players que joga, as combinações não são infinitas. Por mais que sejam 8 itens, dá pra fazer milhões de combinações, mas mesmo assim não são infinitas. Mas provavelmente algum player no mundo vai ter a mesma combinação que você. Só que até compilar todas as combinações possíveis, vai demorar muito tempo mesmo. Ainda mais que as chaves são sorte. E você só consegue pegar uma combinação quando você consegue uma chave. Que aí você completa a prova e ele te dá uma chave. Te dá uma combinação. E aí você usa essa combinação pra derrotar um dos gnomos. Dos chefes gnomos, no caso. Algum dia eles vão conseguir juntar todas as combinações. Com certeza eles vão. Porque o povo trabalha muito rápido na internet. Em grupos os caras se juntam e montam coisas incríveis. Mas não vai ser tão rápido. Outra coisa. A ordem dos ícones lá do lado da alavanca é aleatória também. Por exemplo, o meu, o primeiro da esquerda da alavanca é a cerca. Eu já vi de outras pessoas que o primeiro lá era o flamingo. Já vi outras que o primeiro era o cortador de grama. Eu não sei, porque como eu não tenho como testar isso, se... Por exemplo, o meu código deu que o primeiro que eu tinha a apertar era a cerca. O meu primeiro da esquerda é a cerca. Só que no de vocês, por exemplo, o primeiro da esquerda é o cortador de grama. Se vocês colocarem o cortador de grama no lugar da cerca e fizerem o mesmo código do meu, com a mesma posição dos botões no chão do de vocês, não sei se deu pra entender muito bem essa parte porque é bem complicado explicar isso, se vai dar certo o código. Talvez seja isso a resolução do código. E eu também não sei se dá pra fazer o código sem ter aberto a primeira porta. No caso, se você não abriu a primeira porta e fegou o código, por mais que você consiga acertar o seu código, eu acho que não vai ter como você fazer. Provavelmente não vai funcionar. Eu não sei se o código só ativa, talvez, quando você completa o desafio e tudo mais. Isso é uma coisa que foi bem complexa, foi bem pensada da parte deles. E eu nunca tinha visto isso antes. Uma coisa assim que é complexa e aleatória ao mesmo tempo. E além de aleatória, exclusiva. Exclusiva no sentido de que cada player tem a sua combinação. E a combinação, pelo jeito, são quatro combinações diferentes. Porque a primeira combinação que eu peguei da porta verde me deu um gnomo verde. Quando eu matei esse gnomo verde, liberou um portal na sala do Ministério do Mistério pra eu entrar lá e pegar um item lendário, que foi um chapéu pro milho. Então, eu acho que a gente só vai conseguir resolver tudo quando a gente matar os quatro guardiões, no caso, são os quatro gnomos. E aí, vai abrir algum portal, ou vai aparecer um baú supremo lá, não sei. Mas, a próxima coisa que eu tenho que falar pra vocês é... Como eu já disse, por só ter dois eventos esse mês, pode levar até meses, mais de um mês, mais de dois, mais de três, pra alguém conseguir resolver isso. Porque as chaves são aleatórias, pode vir como pode não vir. Então, sei lá, pra mim, eu peguei uma chave agora, mas nos próximos, sei lá, três, quatro eventos, eu posso não pegar nenhuma chave, como eu posso pegar todas também. Então, não tem como saber quando que vai ser resolvido isso daí. Eu sei que a comunidade tá louca pra saber o que que tem no final de tudo isso, mas, esse vai ser um desafio pros ansiosos, porque eles vão ter que esperar muito pra ver o que que vai ter no final de tudo isso daí. Outra coisa. Como eu já mencionei anteriormente, a PopCap já fez umas alterações hoje. Agora eu sei que as estrelas arco-íris foram bufadas, no caso. Você, por perder a batalha, no caso, você ganha três estrelas ao invés de uma, que era antes. Ontem, quando eu joguei, era uma estrela. E se você ganhar, você ganha cinco. Ou seja, tá muito mais fácil de encher as 90 estrelas que precisa pra abrir os três baús. Antes, você precisava jogar em torno de 40 partidas. Se tivesse sorte, você jogava 30 partidas e tava certo. Mas, em torno de mais ou menos 40. E era um número aceitável. 40, 45. Pra pegar as 90 estrelas. Agora, você pode jogar em torno de... Sei lá, 20, 25. Se for bem, ganhar todas. 25 eu acho que tá ok. Ou seja, diminuiu bastante o número de partidas que precisa jogar. Com isso, já poupa tempo pra caramba. Porque era uma coisa que você jogava muito e, às vezes, não tinha o retorno esperado. Outra coisa. O moderador da PopCap no Reddit, ele falou que eles estão ouvindo, sim, a comunidade. As reclamações e tudo mais. Que o povo tava reclamando bastante desse negócio dos baús. Que estavam jogando um modo de jogo que, assim, não era tão justo. Porque, às vezes, você não encontrava inimigos e você tinha 30 segundos pra matar os inimigos. E aí, você não encontrava ninguém e explodia já. Você não conseguia jogar, praticamente. E pra não ter um retorno positivo no final. Porque, às vezes, você não ganhava nada. E, às vezes, você nem chave pegava. E, às vezes, nem item você pegava. Eles estão escutando a comunidade. Eles já estão fazendo alterações. Como essa das chaves, das estrelas. E eles disseram que eles vão mexer, sim, no drop rate das chaves. Eles vão tentar deixar um pouco mais fáceis de aparecer as chaves. Porque, queira ou não, as chaves são lendárias. São cartas lendárias. Então, não era pra vir com tanta facilidade assim. Por mais que você... Que seja no bowl de 50. E... Mas, também, não era pra ser impossível igual tá sendo, né? Então, eles vão mexer nisso, sim. Eles... Eles... Querem... Disseram que... Esperavam... Esperam que essas alterações já estejam disponíveis até o final de semana. Eu sei que hoje já entrou a de... Que eles já modificaram as estrelas. Mas, não tem como eu saber... Se eles já mexeram na... Nas... No drop rate das chaves. Porque... Eu já abri os meus três baús. Então, não tenho como abrir mais até o próximo desafio. E aí, eu fico... Nessa escuridão. Mas, eu conto com a participação de vocês aí. Pra... Pra comentar. Se mudou alguma coisa no jogo de vocês. Se vocês já conseguiram tirar uma chave diferente. As combinações que vocês conseguiram fazer. Tipo... Postem grupos. Juntem grupo de amigos. Montem as combinações possíveis. E vamos tentar resolver isso aí o mais rápido possível. Pra... Pra ver... O que que tem lá no final. Porque eu acho que todo mundo... Assim como eu. Tá ansioso pra saber... Qual seria o prêmio... Por resolver todas as provas. E no caso... Como eu tinha mencionado anteriormente... Sim. São gincanas, né? Praticamente. Porque você tem as provas de equilíbrio. Tem prova de tiro, parece. Tem prova de memória. É praticamente uma gincana. Dos gnomos. E... Não são tão simples. Mas também não são tão complicados. Pelo menos o que eu fiz de equilíbrio. Era difícil. Mas não era impossível. Era só você pegar o personagem certo. E pegar... A noção de espaço ali. De movimento. Eu acho que... É só isso. Que tem. De teorias até o momento. Acho que eu não esqueci de falar nada. Se tiver alguma coisa que eu deixei de falar. Me perdoem. E deixem aí nos comentários. Se vocês tiverem mais alguma teoria. Ou mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Sei lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Até a próxima, pessoal. Valeu e... Falou.